O jogo de hoje se chama Rigged Past, é um jogo de Android e PC no estilo visual móvel e simulador de vida realista. O jogo é realmente assim como vocês estão vendo, mas já vou avisando que o jogo tem cenas picantes, safadas, ousadas e então o jogo é considerado adulto. Eu espero que vocês tenham me entendido nessa parte, depois de um jogo que eu não avisei. Yasmin, o que esse jogo tem a ver com T-Sims? Os dois tem em comum que são simuladores de vida. Eles podem fazer coisas que a gente faz na vida real, como comer, trabalhar, dormir, tomar banho, entendeu? E eu esqueci de dizer que o link de download do jogo vai estar nos comentários, ou seja, no primeiro comentário fixado e você vai ter que passar por um encurtador. Caso você não saiba como passar por meus encurtadores, eu vou deixar um vídeo no card ensinando como passar. E eu vou deixar dois links desse jogo, um que está em português e outro que está atualizado, mas não tem em português. Agora vamos falar sobre o jogo. Bom, resumindo, a nossa personagem principal se chama Alex. Ela vai morar com a sua amiga, juntamente com a mãe dela. No jogo tem várias coisas legais para se fazer e tem missões, mas você não é obrigado a fazer. Você pode comer, dormir, tomar banho, trabalhar. Provavelmente seu primeiro emprego vai ser em uma sorveteria. E nos empregos sempre tem uma interação com os clientes. E na sorveteria tem alguns clientes que perdem objetos e até dinheiro, e você tem a opção de pegar ou deixar lá. Você pode fumar, beber, ler revistas, jornais, assistir televisão. Você pode andar pela cidade a pé, metrô ou táxi, e a personagem tem um celular. E no jogo também tem um shopping, onde você pode comprar roupas. Você pode fazer sauna e alguns tratamentos de beleza. Pode fazer aula de ginástica, ir na academia. E também pode fazer tatuagens. Você pode ir no mercado, comprar comida. E a personagem também tem um cartão, onde você pode transferir dinheiro para esse cartão através de um caixa eletrônico. A personagem também pode cozinhar. Sobreviver nesse jogo não é fácil. E fazendo algumas missões, você pode desbloquear o outro lado da cidade, que é mais bonito. E lá tem várias coisas legais também para se fazer, como restaurantes. Você pode comer em restaurantes. E se eu não me engano, também tem uma farmácia lá. E você pode tomar banho de rio, tomar banho de sol e também tem um bar. E gente, esse jogo não é HT Sims não, que cobre tudo. Esse aqui mostra tudo. E é isso, gente. Eu acho que tem mais algumas coisas que eu não falei aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. E aí E aí